E aí galerinha, fim de tarde aqui na minha Bahia, Bahia abençoada, fim de tarde como vocês estão vendo a imagem já tá disfarçada né, o sol tá bem baixinho ali já, já tá se pondo, já baixou na verdade, aí o clima tá assim, a panorâmica aqui ó, ali é minha casa ali atrás, aqui eu tô no riacho, aqui costuma correr água, mas só quando cai de lá de cima, mas é isso aí, fim de tarde, vou fazer aqui a apresentaçãozinha do garganta de pé roxo. Então, é o seguinte, canto do macho curto né, canto com quatro notas, canto curto do macho com quatro notas, canto curto do macho, dando ordem para a fêmea voltar né, esse é o canto curto que ele faz para a fêmea retornar, quando no caso a fêmea tá cantando, ou ela tá cantando, esse no caso é o canto de briga da fêmea, o canto de cruza da fêmea seria esse, esse canto é que ela tá querendo acasalar né, portanto se ela tiver cantando assim, e eu canto fazer o piado dessa forma, eu tô atraindo ela, automaticamente quando ela diminui o espaço entre eu e ela, ela divide o espaço, então o macho se sente enciumado, então ele vai dar essa ordem para ela, para voltar. Ele só vai cantar com três notas, diferente quando ele tá lá, que ele vai fazer as quatro notas. Vê a diferença? Então o pessoal que tá chamando o pé roxo aí tem que se ligar muito nisso. Quando o macho tá cantando lá, ele tá demarcando o território dele, dizendo que ali é o território dele né, ele tá demarcando o território, então ele tá dizendo que ali, o trecho ali é dele, então se você for ameaçar ele, você vai ter que fazer o canto, um canto tipo assim, igual ele. Você tá dizendo para ele que ali é o território seu, então ele vai vir, para defender o que já é dele né, ele não vai aceitar que alguém chegue lá e dê ordem para ele, então ele vai vir de lá para cá, então o pessoal tem que se ligar nisso aí, quando for o pé roxo, o macho, que estiver cantando, nesse canto, marcando o território, você tem que usar a mesma atirmanha dele, fazer o mesmo canto, para dizer a ele que você é o dono, então ele vai vir defender, ele vem de qualquer jeito. E se ele estiver cantando, o canto longo né, marcação de território, ou até mesmo esse, você vai fazer o que, para atrair ele, ou você chama o canto longo, marcando o território, para atrair ele, ou então você vai fazer o canto da fêmea pedindo cruza, que seria esse. Então esse seria o canto de cruza da fêmea, induziria ele, vir ao encontro dela, porque ela está chamando para cruzar, então atrairia ele. Se for a fêmea que estiver cantando o canto de cruza, eu para atrair ela, eu vou usar o artifício contrário, eu vou fazer o canto do macho, mandando ela retornar, então eu vou estar atraindo ela, como quem diz, venha para cá, que seu lugar é aqui junto de mim. É só uma dicasinha aí, devido ao tempo, a gente vai observando, vai fazendo filmagem, então a gente estuda muito o comportamento das aves. E a pé roxo tem isso, a pé roxo quando ela quer brigar, você faz o canto de briga, ela vem para cima, se ela quer cruzar, você faz o canto de cruza, ela vem para cima, então é ficar atento no canto, na forma que ela está cantando. O macho, dependendo do fogo que ele tiver, ele canta curto, canta mais longo, então é analisar na hora, na hora da brincadeira. Mas dá tudo certo, galera. Está ficando já de noite aqui, e já entardeceu, já é mais ou menos umas 6h30, 6h20 mais ou menos, já está mudando aí, panorâmica aí. Então para encerrar aqui, eu vou dar uma dica aqui, do pio da Siriema, pio exclusivo na verdade. Chaveirada, pronta entrega, viu galera. Vai ficar aqui, telefone aí. Então o seguinte da Siriema é esse, para quem quer observar Siriema, já está ficando tarde, mas vai dar tempo gravar o finalzinho do vídeo. Para quem quer, na verdade, atrair a Siriema, primeiro passo, explico isso sempre, e anotem isso aí, gravem. Para quem quer atrair a Siriema, o modo mais simples, seria o que? localização, ponto de camuflagem, está ficando escuro galera, ponto de camuflagem, daí então você vai, passar a atrair ela. Primeiramente, você vai fazer, a localização de onde ela está. dá uma pausa, se ela não piou, faz de novo. parou, se ela piar, você vai ouvir ela piando, o dueto, geralmente a Siriema canta em dueto. Então vai funcionar o seguinte, a partir do momento que você ouvir, ela piando, você vai fazer o seguinte, piou, se ela responder de novo, aí você pronto, para o pio, endereça mais perto possível dela, acha um lugar, para você camuflar, daí então, você vai fazer, esse artifício, unicamente isso. Daí então, ela vai vir, e uma dica galera, quando, quando a Siriema, parar de cantar, geralmente, é porque ela está sendo atraída. Então, observa bem, que quando ela estiver cantando, ela está empolerada, quando ela para de cantar, é porque ela desceu para o chão. E essa aí, fica a explicação de hoje galera, já está ficando escuro, espero que vocês gostem, quem gostar, deixa o likezão aí, compartilha aí, mais uma dica, e vou estar outras vezes, dando mais dicas, sobre esse produto, a forma de chamar, vai dar tudo certo aí. grava isso aí, copia, copia que vai dar certo. Fui, abraço aí para todo mundo.